Música 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 Distmacriam que tomando Tiro nosso próprio Tiro nosso próprio Tiro nosso próprio Compamê o caminho Youimundo no invés Reto entire do Brasil Fando o caminho Fando seu para a palavra E a vida da dona, da dona e da dona E a vida da dona e do dinheiro E a vida da dona não é o que te esponha E o que fala é o que eu quero dizer E o que eu quero dizer E eu quero dizer que o que é bom E o que eu quero dizer Eu sou a Vale É muita defesa Eu sou a Vale E o que eu quero dizer Viva! 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 Transporte Parco! Toma esa pedra!